E atenção, porque agora eu, Celso Celci, eu voltamos da Sinal Fiat para lembrar a você que está acontecendo o Fast Sinal, onde você vai comprar com preço bom. Você tem aqui mais de 500 semis, semis não, seminovos no estoque. Exatamente. Fast Sinal, no Eferão, na promoção, Fast Sinal, festival de seminovos, mais de 500 seminovos está em estoque de todas as marcas, tá? Com garantia de motor e câmbio, transferência grátis e toda a linha Fiat de zero quilômetro, no melhor preço de São Paulo. Porque nós temos um estoque de mais de mil veículos, zero quilômetro, Fiat e pronta a entrega, e neste final de semana, também o lançamento do Fiat Estilo. É para você vir e levar Fiat Estilo, está tão bonito, não vamos mostrar, mas está lindo, lindo, lindo. Tem que vir para cá para ver, né? Tem que vir. Primeiro a promoção de seminovos, Celso. Esse é o Uno Smart 2001, bem abaixo do mercado, só 10.900, eu me mando que a transferência é grátis. 10.900 reais, tem o Cost Swing de 98, por quanto você vai fazer esse aqui? Cost Swing de 98, abaixo do mercado também, 9.900 para transferência grátis. Para ti, 16 válvulas, 4 portas, 98, esse é por quanto? Essa é a mais barata de São Paulo, 11.200 reais para transferência grátis. Lembrando que tem troca com troco, se é usado na troca, mesmo alienado, não tem dificuldade para entrar no negócio. Eu já estou gostando. Agora que tal você levar aí, esse carrão aí para casa? Esse aqui é um Santana 2.096 com direção hidráulica, só 10.900, também está abaixo do mercado e está com a transferência grátis. Tem Brava também, para você não se aborrecer, Brava Zélix, 2.000 completinho. Completinho, abaixo da quilometragem, 22.500 reais para transferência grátis, está bem abaixo do mercado. Venha, 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 mostre a Saveiro. Essa Saveiro você vai fazer por quanto, Celso? Vai. Essa é uma Saveiro Sunset 94, 8.400, é barato. 8.400, você está percebendo que eu não estou pichinchando. Eu quero que você venha aqui, converse com o Celso, com a equipe de vendas, que eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui e vai fazer um bom negócio. Renault Megane. Esse é um Renault Megane, ele é 2.000, né? É. 16.400 reais, também está bem abaixo do mercado, completo. E para quem procura Pali Candy Stile, essa aqui é 9.900. Pali Candy Stile, 9.900, também bem abaixo do mercado, 18.400 reais, é bem abaixo do mercado. Venha, venha, mostre, mostre. Uno EP 96, por quanto? Vai o preço lá embaixo. Só 7.900 e com a transferência grátis, lembrando que são mais de 500 seminovos, multimarcas, importados também, com a transferência grátis nesse final de semana. Troca com troco, ser usado na troca e ser usado na troca, mesmo alienado. Não é feirão, não é promoção, é teste de sinal, o maior festival de venda de seminovos e zero quilômetro. Não pode, não deve perder, você tem que vir para cá, porque realmente o estoque está abarrotado. E vou te contar, eles são bons de fazer negócio, está querendo comprar um carro, não se reprima, como eu costumo dizer, venha para assinar o Fiat, que eles estão detonando para você vir e comprar. E venha conhecer também o estilo que está lindo, lindo, lindo. Endereço aqui, Rua Tobias Barreto, 735, na Mó, ó, caiu, telefone. 60996000, vai consultar, no final você vai vir comprar na sinal. Sinal, sinal veículo.